Encontrando moedas. Um certo dia, um menino andando pela rua encontrou uma moeda de cobre muito brilhante e ficou muito animado, porque ele conseguiu esse dinheiro e não teve trabalho algum. Bom, isso estimulou a passar o resto dos seus dias sempre andando assim, com a cabeça baixa, mas de olhos bem abertos e procurando por tesouros. Bom, contabilizando, ao longo de sua vida achou 382 moedas e notas que somavam a valiosa quantia de 14 reais e 50 centavos. Ele conseguiu esse dinheiro, mas perdeu a beleza de 31 mil dias e o esplendor de 157 arco-íris. Ele nunca viu nuvens brancas movendo-se em movimentos no céu azul, mudando de formas a todo momento, como as crianças gostam de imaginar, né? Nunca testemunhou pássaros voando, o sol brilhando e os sorrisos de milhares e milhares de pessoas que cruzaram o seu caminho e que não fazem parte da sua memória. Triste, né? Você conhece alguém que vive dessa forma? Não necessariamente assim com a cabeça baixa, mas pode ser também. Mas tão entretido no seu próprio mundo e preso aos compromissos, ilusões e regras que ela própria criou e que não consegue enxergar a beleza e a singularidade das pessoas e da vida. Bom, as metas, os compromissos, como o caminho da prosperidade, desse aprimoramento, são importantes, né? Porque nos dão um norte, um rumo e a gente tem que ter esse GPS, essa bússola interior no sentido de nos guiar, né? Para um caminho que nos leve a um crescimento espiritual. Mas eles não podem nos cegar de aproveitar as dádivas importantes, né? Como a família, a natureza, a nossa saúde e também a espiritualidade. Várias coisas podem acontecer aí durante a sua caminhada, no seu trajeto, como tristeza pela perda, enfermidade ou separação. Mas apesar de tudo, que isso não tenha o condão de te afastar do seu caminho. Porque a gente tem que entender que tudo é transitório. Então que a gente tenha paciência, porque vai passar. Então, eu desejo que você tenha sabedoria para buscar esse crescimento, essa evolução interior e que você consiga expressar toda a potência do seu ser. E que também consiga observar e decifrar os sinais, os símbolos que surgirem na sua vida. E que você consiga aproveitar todas as dádivas divinas e contemplar a vida. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!